No Moutinho, João Pereira pela direita, vem Moutinho pra entrar na área, João Pereira pra trás, Cristiano Ronaldo, o Vaninho bateu, gol, 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 Cristiano Ronaldo para Portugal, CR7 balança a rede de cabarões, testa na torcida portuguesa em Leiria, Portugal abre o placar aos 21 minutos de jogo no primeiro tempo, 1 para Portugal, 0 para Camarões e um lindo gol, contra o ataque, João Moutinho, João Pereira, Cristiano Ronaldo levantou o braço, pediu, veio na medida pra ele, bola pro fundo do gol, imapelável pra Itandier, 1 para Portugal, 0 para Camarões, Jean. É o melhor do mundo, fazendo toda a diferença do mundo, né, a jogada começou com Cristiano Ronaldo, ele tem voltado, ele tem tentado começar a criação das jogadas de Portugal, fez isso, né, fez uma bela jogada. Boa bola, Abubacar, condição legal, virou, gol, 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 gol No miolo da grande área Defesa de Portugal Bateu cabeça, marcou bobeira Abubacar Entrou e fuzilou Para o fundo do gol Para fazer um para Camarões Um para Portugal aos 42 E eu confesso que na hora Da jogada achei que Abubacar Tivesse posição ilegal, tivesse impedido Mas depois ficou Acender Jean falava das possibilidades De Portugal Aí a bola para o gol Raul Meireles Está na dentro Ganhou de presente Portugal um gol Nesta quarta-feira de cinzas Portugal faz festa Dois para Portugal Um para Camarões Com 20 minutos de futebol Neste primeiro tempo Raul Meireles Bate para a rede Aí o acender Ele que vinha tão bem Ele sai jogando ali Com o Cheju Aí o passe curto Fácil para o Raul Meireles Em ritmo de treino Bola para o fundo No gol Balança Rede de Camarões Erra Camarões E Portugal faz 2 a 1 De ódio Inacreditável A bobeada Do Cheju Um dos jogadores Mais importantes Da seleção Camaronesa Um dos jogadores Mais conhecidos Aplicado E sempre que tem Oportunidade Também não Não desperdiço E lá vem Portugal Atenção A chance Coentrão De Porto Bateu Noooool Noooool Fábio Coentrão Para Portugal Balança A rede de Camarões Na marca de 22 minutos Etapa final de partida O terceiro de Portugal 3 para Portugal 1 para Camarões Veja aí A assistência do garoto Ivan Cavalheiro Tirou bonito Para a entrada De Fábio Coentrão Na saída de ACMB A bola colocada Por mais Supermolto Profundo No gol Portugal 3 Camarões 11 anos E aí a gente tem que destacar A participação De 3 jogadores Nesse lance O Raul Meirelles Que tinha acabado De fazer o gol Deu um belíssimo lançamento Para o Cavaleiro O Cavaleiro que Estava totalmente sumido Na partida Praticamente não apareceu No primeiro tempo Não aparecia também Nesse segundo tempo Mas mostrou Que tem qualidade Ao dar esse passo Para o Coentrão O Coentrão Pelo contrário Estava a parte da FIFA E o Raul Meirelles Já disse Se ele puder ser convocado Será muito bem-vindo Na seleção de Portugal Aí o Cristiano Ronaldo Girou Gol 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 Cristiano Ronaldo Para Camarões Para Camarões E ficou tudo muito fácil De novo Para Portugal Pois é É o mesmo comentário Do outro gol Está muito fácil Para a seleção portuguesa Realmente A defesa de Camarões A defesa de Camarões Deixa Portugal jogar Com muita tranquilidade Agora o Antunes Que acabou de entrar Participando ali Como lateral esquerdo Subindo bastante A gente já vê Que o Coentrão Já estava até Dentro da área A bola acabou Sobrando Para quem não perde A bola acabou